Fala galera do Ibaía, estamos aqui diretamente dos bastidores do Festival de Verão com a maravilhosa Dira Paz. Tá aqui curtindo o festival, ó Dira. Tô muito feliz de estar aqui, gente. Eu não pude vir na estreia de Opaio A2 e aí tô vindo no Festival de Verão. Tô tão encantada, porque eu amo essa cidade como todos os brasileiros, mas assim eu tenho uma relação de Opaio A1, Opaio A2. Então isso faz eu ser abraçada muito e eu agradeço muito o carinho da galera daqui comigo. Obrigada, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. E a gente tá na época de estreia de Renascer, né? Que é uma novela mais rural, assim como foi Pantanal, né? Então o pessoal tá falando bastante sobre o seu personagem, né? Tá com saudade? Olha, eu tô já em outro projeto. Opa! Não, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. É... Eu acho que a gente, assim, quando tem a torto, você parece que você tem que morrer pra alguns personagens pra Renascer, pra outros. E eu tô começando um projeto tão lindo, tão lindo, que daqui a pouco eu acho que todo mundo vai saber e eu espero que todo mundo curta. Deve estrear em 2025, mas eu tô muito feliz voltando pra comédia. Ah, incrível, né? Pra encerrar, eu vou pedir pra você mandar um beijo pro pessoal do Ibaía, que te acompanha, né? Pra todo mundo do Ibaía, meu beijo carinhoso. Ó, um abraço apertado. Tudo de bom em 2024. Tudo de bom em 2024.